A mãe de Graziella lembra José Armando que o aniversário de Graziella é daqui a alguns dias e que ele poderia dar ela o anel de noivado. Rodolfo comenta com Branca sobre os brincos de Esmeralda. Ele diz que tem a impressão que foram roubados e que os brincos tinham um valor inestimável, não só material, mas sentimental, pois eram de sua avó. Esmeralda vai visitar o doutor Lúcio e ele percebe que ela está usando brincos de Esmeralda e pergunta onde Rosário conseguiu. Esmeralda comenta que é uma história antiga e que Rosário quer que todos a vejam usando os brincos. Adria fica enciumado quando José Armando diz que viajará para a capital para comprar o anel de noivado para Graziella e marcar a data do casamento. Branca e Margarida vão até a igreja do povoado. Nesse momento chega Esmeralda e sem qualquer vestígio de maldade, ela coloca o manto na cabeça que impede de verem seus brincos. Esmeralda se aproxima das duas. Branca fica encantada com a beleza da jovem. Branca conversa com Esmeralda e se apresenta com a mãe de José Armando. Fica uma boa relação entre as duas. Quando Branca chega em casa, ela comenta com Margarida que ela sentiu uma emoção inexplicável quando chegou perto de Esmeralda. Margarida acha que foi piedade, mas Branca responde que foi algo mais profundo. Esmeralda conta para Firmino sobre seu encontro com Branca. Na estrada José Armando pensa em Esmeralda. Padre e Graziella voltam da aula de equitação. Ele ajuda a descer do cavalo, os dois ficam muito próximos e pintam um clima. O doutor Lúcio interroga Rosário para saber a origem dos brincos de Esmeraldas. Ela responde que ganhou em um trabalho que fez no passado. A explicação não comove o Lúcio, que fica desconfiado. Esmeralda comenta com Florzinha seu encontro com Branca e pergunta se ela tem visto José Armando. E diz que ela fica triste em pensar que José Armando não quer nada com ela. Florzinha pede que ela esqueça José Armando e que ele foi para a cidade comprar um anel de noivado para sua noiva. Esmeralda fica triste e vai embora. A Adria canta e toca violão. Graziella fica ouvindo da janela. José Armando entra em uma joelheria na capital. Rosário pede a Esmeralda que passeie para que todos a vejam usando os brincos de Esmeralda e que gostaria que o pessoal da Casa Grande a visse. Esmeralda comenta que Branca a viu. Rosário diz que provavelmente não, porque senão ela teria ido correndo até sua cabana. Esmeralda pergunta o porquê e Rosário disfarça. Jacinta, ajudante de cozinha da fazenda, vê Esmeralda no povoado usando os brincos de Esmeralda e depois ela comenta com Margarida e fica preocupada com a coincidência. E aí E aí